Programa TV Imóveis, um oferecimento, Panorama Campolim. Você sempre sonhou morar num lugar assim. Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo. No TV Imóveis dessa semana, além de você conferir tendências de revestimentos em madeira, você acompanha curiosidades da construção civil, como uma solução criativa para não demolir um prédio que atrapalhava uma linha de trem, informação do mercado imobiliário e um bate-papo sobre um conceito bem inteligente de um empreendimento aqui em Sorocaba. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no TV Imóveis. Hoje nós vamos falar sobre uma tendência internacional de moradia aqui em Sorocaba. E ao meu lado, para falar desse assunto, o arquiteto Paulo Rubina, seja bem-vindo ao TV Imóveis. Obrigado pelo convite, Ana. Bem, como nós sabemos, o Le Monde Campolim traz um projeto diferenciado com plantas inteligentes. Você pode explicar para a gente o que seriam essas plantas? As plantas inteligentes, Ana, também conhecidas como flexíveis, são plantas que ela consegue acomodar várias formas de uso e de famílias. Então, independente da metragem, que no caso aqui do Le Monde nós temos de 48 a 129 metros, a planta acomoda as famílias desde uma pequena família, uma pessoa solteira, que pode adquirir uma planta de 48 metros. A flexibilidade e inteligência nela está justamente no uso de você poder ter dois dormitórios em uma planta, um dormitório com closet. Consegue ser flexível também, não só a nível do apartamento, mais a quantidade de famílias que o empreendimento consegue absorver. Exatamente. Então, ela vai ver, como eu dizia... Atende todo o perfil. Exatamente. Exato, Paulo. E todos os apartamentos, eles contam com uma infraestrutura completa para ar-condicionado e a questão também de isolamento acústico, é isso? Isso mesmo, Ana. O empreendimento, assim como todos os outros empreendimentos da CRB Construtora, ele conta com isolamento acústico, que é uma questão de norma, né? E o grande diferencial fica, nesse caso, do Le Monde e o ar-condicionado. Ele conta com uma rede frigorígena, que nós chamamos, que sai da laje técnica, não passando pelo apartamento, né? Que é muito usual ter aquela máquina na varanda do apartamento. Sim, o que não fica muito bonito, vamos dizer assim, né? Exatamente. Esteticamente, não agrada. E nós entregamos essa rede completa, ou seja, o morador, o futuro morador, nosso cliente, ele adquire a unidade e já conta com essa rede, ele só vai ter que comprar a máquina e ligar. Exatamente, facilidades, né? Facilidades. E falando ainda em facilidades, tem a questão da personalização dos pisos. Nós, hoje, conseguimos, no Le Monde, colocar um piso porcelanato em todo o apartamento ou o cliente poder mesclar, fazer piso vinílico no quarto, porcelanato nas áreas úmidas. Tem também a opção laminado, que não deixa de ser um material no mercado. Então, ele pode escolher a opção que mais agrada? Ele escolhe, ele monta de acordo com o que ele achar pertinente. Nós entregamos da forma que ele escolheu em contrato. E o acabamento em alto padrão? Alto padrão. A CRB não trabalha com material que não seja, que não colocássemos na nossa casa. Então, é o que, é o diferencial. É um grande diferencial, é uma grande realização por parte do cliente, isso eu posso dizer com propriedade, que fizemos uma entrega recentemente e foi satisfatório. E o design arquitetônico também, ele conta com influências e inspirações das mais famosas dos cinco continentes, é isso mesmo? De onde surgiu essa inspiração toda? Isso mesmo, Ana. De uma forma minimalista, o projeto tem uma fachada contemporânea, conforme os dias atuais, mas de forma minimalista nós pontuamos alguns elementos nos coroamentos dos edifícios que remetem aos continentes. Sendo europeu, americano, asiático, você percebe nas tipologias das edificações, do coroamento do prédio, esses elementos arquitetônicos que remetem a esses continentes. E também, na questão noturna, na fachada, ele terá, cada torre terá a respectiva cor representando o continente. E já que nós falamos da torre, também há a questão de funcionalidade individual de cada uma. É um outro diferencial do empreendimento? Sim, é um diferencial, esse eu acredito que seja o mais importante por questão do condomínio, né? Nós vamos entregar esse empreendimento em fases, então isso permite que a torre vai ter um sistema de segurança que atende a essa fase, essa primeira fase, e depois, à medida que forem sendo entregues as próximas edificações, o condomínio opta em queremos ele ir isolado ou não, porque ele pode optar em um sistema de segurança para a torre A e os condomínios da torre B, consequentemente, optarem em ficarem com A ou não. Então, individualmente, eles podem fazer essa opção. Um condomínio de cinco torres segregados a níveis de administração de condomínio. Acho que é a certa. Bem bacana. E, além de toda essa questão individual das torres, há um lazer completo por si só, não tem? Sim, a ideia é que abrangendo toda essa quantidade de famílias na sua mais variedade de composição familiar, ele possa desfrutar de momentos com a família, com quadra de tênis, quadra poliesportiva, piscina adulto infantil, fitness. Então, é um clube completo, não é simplesmente um complexo de lazer, é um condomínio-clube, com um grande diferencial também. Na cobertura da edificação, nós temos uma piscina panorâmica e um salão de festas, gourmet, por assim dizer, com a vista panorâmica para a cidade. Inclusive, Ana, o lazer na cobertura com vista panorâmica é um recurso individual por torre. Bem bacana mesmo. Bem, eu gostaria de agradecer muito a sua participação. O tempo é curtinho, já está acabando, mas com certeza deu para apresentar um pouco deste empreendimento tão grande. Muito obrigada. Eu agradeço o convite e convido a todos para que venham conhecer o empreendimento. Isso mesmo, bacana, não é? Uma tendência internacional de moradia aqui em Sorocaba. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. Bem-vindo ao primeiro bairro planejado só de condomínios de Sorocaba, o Panorama Campolim. Você sempre sonhou viver num lugar assim. Um projeto diferenciado feito para você. Em um grande terreno com mais de 79 mil metros quadrados, serão construídos oito condomínios independentes. Cada condomínio terá sua portaria, lazer e áreas separadas. E todos oferecem apartamentos de dois dormitórios, sala para dois ambientes, sacada com ponto grill, preparação para receber ar-condicionado, muito lazer e segurança para sua família. Dois condomínios já estão em construção com obras aceleradas. O Reserva São Carlos e o Reserva Guadalajara. Verdadeiros sucessos de vendas e sabe por quê? O Panorama Campolim fica no Jardim São Carlos, um bairro muito bonito ao lado do Campolim e perto de todo o conforto que você procura. Shoppings, IP mercados, restaurantes, amplo comércio junto de grandes avenidas e da Raposo Tavares. Você vai morar perto de tudo. Bom, né? E sabe do melhor? Aqui é Minha Casa Minha Vida, com subsídios, novas faixas de renda e com muitas facilidades exclusivas para ajudar você a comprar o seu novo apartamento hoje mesmo. Além de tudo, é o melhor preço por metro quadrado da categoria na região. Panorama Campolim, sua família vai adorar viver aqui. Voltamos com TV Imóveis e agora você confere tendências de revestimentos de madeira. Olá, eu sou o Claudemir e estou aqui para falar para vocês sobre revestimentos em madeiras. Pode ser usado na parte externa ou na parte interna. A tendência no nosso mercado para revestimento externo ou interno são madeiras diferenciadas. No caso, quando se trata de revestimento interno, pode ser usada uma madeira mais sensível ou até mesmo uma madeira de MDF amadeirado, que não é uma madeira propriamente maciça. Quando se trata do revestimento externo, tem que ser usada uma madeira mais resistente, resistente aos intempéries do tempo. Ou seja, a madeira mais dura, como a madeira Kumaru, que é muito usada hoje no nosso mercado, ou a madeira peroba rosa, que é tanto de demolição ou uma madeira nova também, quanto a madeira garapera, que são ambas madeiras muito resistentes para essa finalidade. Então, em relação ao painel externo, pode variar de várias formas a sua instalação, a sua montagem. Pode ser feito tanto na horizontal quanto na vertical. E pode ser feito também em réguas estreitas ou largas. Hoje em dia, está muito forte a tendência com os brizes, principalmente na vertical, tá? Que pode ser com réguas estreitas, que variam de 2 a 5 centímetros de espessura, tá? Ou também pode ser até maiores, até 10 centímetros. Como na horizontal, o painel vai reter mais chuva, intempéries no geral, então hoje está sendo mais utilizado na forma vertical. Por isso, ela vai ter um pouco menos de manutenção. E falando em manutenção, isso daí é uma dúvida que gera muita polêmica entre os clientes, que vão adquirir painéis em madeira. Muitos clientes têm dúvidas em colocar um painel de madeira que ele acha a coisa mais linda do mundo, porém, ele não quer uma manutenção muito periódica. Então, essa manutenção, ela vai variar de acordo com a instalação do seu painel e a madeira utilizada. No caso, quando ela é um painel no sentido vertical, ela vai ter manutenção menor do que o sentido horizontal. Essa manutenção, ela vai variar de acordo com a exposição desse painel no tempo. Porém, com produtos adequados e 3D mãos dos produtos que normalmente são indicados, essa manutenção pode ser prorrogada até 5 ou 6 anos. Então, isso é uma coisa muito simples, não é nada difícil, porém, é sempre ideal você procurar alguém especializado. Uma fábrica vinha sendo ameaçada de demolição desde 2010 na Suíça para abrir espaço para as linhas ferroviárias. Mas, uma engenharia suíça teve uma solução criativa para translocar o prédio, o que levou dois dias para ser arrastado em 60 metros. Essa ideia não causou nenhum dano ao prédio, mas custou 12 milhões e 700 mil dólares. Uma maneira cara de mudar de endereço, mas bem criativa. No próximo dia 26, das 14 às 16 horas, será realizado em São Paulo o Workshop Excelência em Gestão na Construção. O evento é voltado a dirigentes e técnicos das empresas construtoras e apresentará algumas metodologias e ferramentas que auxiliem na evolução da gestão. As vagas são limitadas. Mais informações no site sindoscomsp.com.br Estamos encerrando mais uma edição. Muito obrigada pelo carinho de sua audiência e até a próxima semana, se Deus quiser. Até lá! Programa TV Imóveis, um oferecimento. Panorama Campolim, você sempre sonhou morar num lugar assim.